Eu tô com sede galera, mas não é sede de água, eu tô com sede de ganhar uma corrida, quando que foi a última vez que eu peguei uma linha de chegada na primeira posição, nem eu sei, e também galera, hoje nessa corrida só quem for profissional é que vai passar, meu Deus do céu, ai, nossa o tanto de container velho, então meus amigos, só falta você aí deixar o like nesse vídeo, pra mandar sorte pra mim, será que hoje o papi vai vencer? Deixa o like aí e vejo o que vai rolar, eu acho que falta uma coisa pra começar esse vídeo, pra dar sorte, e fala galera do youtube, Lipão na área, e bem vindos a mais um vídeo, olha só a gang aqui do papi de busão, ali já vai cair alguns ó, papi não, papi vai ficar aqui na boa, Isso daqui hoje galera, ó, parece uma montanha russa, olha que brabo mano, que brabeza, credo, a sala tá lotada, e essa daqui galera, a versão 581, essa corrida, olha o título, 581, vai ter muito alvo, tá meus amigos? Vai ter alvo demais ó, sobe, 3, 2, Caramba, e aí, será que vai dar certo galera? Eu não sei se vai dar certo, o papi pelo menos sentou, e não é que deu? Vai! Oi, 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 oi! Ai, quase que deu, calma aí Tá, eu pensei que a corrida fosse troll galera, vamos lá de novo, 3, 2, 1 Caramba! Gente, é um skill test muito brabo de ônibus, e assim, vai ter alvo também, tá? Vai ter muito alvo Essa corrida aqui é uma corrida digna de profissas, ó, tem até um barco do... Do One Piece, ali do lado galera, o naviozão né? Barco não, naviozão Vai, 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 guarda bamba galera, hoje o papi pão Ai, tem que mostrar as habilidades, tá galera? Hoje o papi pão tem que mostrar as habilidades, e eu já chego como? Mano, parece até piada né galera, o Gabriel SK, 1, 2, 3, tá na primeira posição, e aí ele me deixou em segundo galera Ó Boa Flipa, 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 flipa Ai mano Vai Ai mano, tem que pegar o ângulo muito certo, essa corrida aqui galera é 99,99875% impossível Vem, vem, agora vai, boa, o papi tem que errar pra passar, é igual na vida galera Vem Ai, calma, calma, meu carro falhou, eu acho que agora vai dar certo, boa, é igual na vida galera, você tem que errar pra você aprender, sabe? Aí ó, quantas vezes que eu já não errei pra fazer isso daqui ó Ah, agora o papi fica Enjoado pra fazer isso daqui Faz o que aqui? Ó Ó, ó, ó Ah mano, tem um slowdown, tô falando, é difícil Ó, de ré Agora ali ó, tem uma setinha, tão vendo gente? Pra ir de ré Mas aí o negócio também é cheio dos frufru né mano, cheio dos frufru uma corrida dessa Ah, vou ativar um nitro aqui ó Ah Deu mais do que boa galera, mais do que boa E como toda corrida né, vocês já sabem tem esse voo Trabo de moto Nossa, eu vou conseguir acertar uma pessoa de ônibus Ó Nossa, o ônibus passou do meu lado Muito legal galera, muito legal mesmo Vamos lá então agora pra nossa próxima etapa de checkpoint galera Que eu falei Vai ter muito túnel de container Coloca até aqui já um spoilerzinho pra galera É, ô produção Ó Vai ter isso daí Vamos ver se vai ser, quem sabe o próximo obstáculo Alguns centímetros depois Peguei o carro Tá rolando de tudo aqui, viu galera Pra onde? A gente tem que ir por baixo aqui ó Nossa velho Eu tenho que ir por baixo e pegar o checkpoint velho É isso mesmo, olha isso aqui galera Encostar o carro na água Ai Quase que eu passei Vem Nossa, agora joguei o fino Ó Beleza Muito fino Viu gente Ó esse que o teste de caminhão De caminhão Nossa senhora É de ônibus galera Isso aqui tá muito high level Três Dois Um Ai 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 Passou Pando Vem 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 Engoliu mano A água engoliu meu carro Ok Passei de novo Ah Ótimo Agora foi perfeito Aí Ficou perfeito Galera Só a gente partir Agora lá pro fundo Ver qual que vai ser a próxima Artimanha Vou até tomar minha água Enquanto isso Porque o papo joga com uma mão Ó Jogo com uma mão Enquanto isso Ó Você filma E fala Você é o bichão mesmo Hein doido Bom gente Cheguei aqui na próxima etapa Da corrida É Isso daqui gente Vai ser uma cena de cinema Ó Meu Deus do céu Vem Ai Nossa O tanto de container Velho Nossa Agora eu buguei mano E detalhe Passei certinho mano E uma tentativa Nossa Mitei demais Cara Agora você vai ter uma missão né A tua missão vai ser voltar a esse vídeo E contar Quantos containers que eu passei Eu acho que nem a produção É É É Vai conseguir contar Não Nossa Mas ali eu passei galera na estica viu Bah 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 meu guri Passei na estica Temos aqui até com o carro Até com o carro que anda embaixo da água galera Olha que beleza Carro que anda embaixo da água Pegando a linha de chegada que tá ali ó Mano Que vitória épica Ainda mais depois de passar por aquela trilha de container Uh Vamos lá Vamos lá Opa 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 Mano Eu tô com sede de vitória hoje viu Sede de vitória Ah Vai ser de vitória Filha da mãe mano Se não gosta de bater na frente Vou bater atrás né Hum Granola Mudei a cor do meu carro galera Pra branco agora Vamos ver Se o branquinho dá sorte Dá licença aí ó Dá licença pro papo Que o papo tá passando Sabe como aqui ó Dá licença aí ó Vai Que o papo tá passando Esse daí Essa daí a galera suja nos vai e volta mano Sabe A galera suja no vai e volta É esse povo aí mano Aí chega nos skill test Ele não vence né Chega o skill test Não consegue vencer Ai Sai Pelo amor de Deus mano Pior lugar que o criador foi colocar Na corrida Oh Ué Nossa mas como que rampa um negócio desse mano Como que rampa Um carro desse Viu gente Nossa Vai O ramp bug não tá muito certo E já que antes a gente tava com o navio galera Essa corrida aqui também Envolve navio tá galera Tem um navio gigante ali ó Tão vendo o naviozão Envolve O navio Vai ser estantes Pelo Navio Ai 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 Boa Ó o maluco aí ó Tentar Vou tentar galera Usar um pouco da estratégia dos vai e volta No skill test Tem vídeo galera Vocês tão ligado Aqui tudo dia no canal né Tenho feito muito vai e volta Olha isso aqui Parece um basquete Nossa cheguei já de ladinho De ladinho Aqui o maluco vai cair ó Falei Eu prevejo os movimentos O pró Noob Ele é pró Ou é noob Tá lá ganhando galera Na primeira posição Temos que passar esse meliante Temos que passar esse meliante Ai Ó lá caiu Ó lá caiu Não consegue né Moisés O papo já tá vencendo Hoje galera eu falei pra vocês O papo tá com sede de vitória Ai quase que eu derrapei Quase que eu derrapei Vem Boa O papo tá com sede de ganhar Hoje mano Esqueça tudo O que vai rolar aqui Beleza Vamos caindo Pra pegar o checkpoint Faltam ali ó 18 menos 46 Fazer de cabeça esse cálculo Falta um É 22 né É isso né produção Que pena Você errou Nossa galera Eu vou tentar passar ali ó Naquele Vamos ver se eu tô profissional Vamos ver Vamos ver Ah Tentei passar no buraco Não deu Ó tem muita gente aqui ó O Marco O Hidro tá jogando aqui O Ruanzito O Kazuru Tem muita gente E galera O meu Discord Eu tô colocando aí nos vídeos Pra vocês Tá bom Porque Ah Vocês podem jogar comigo E aí Vocês jogando comigo Vocês vão ver essas doideiras Aí todo dia Mega rampa de slowdown Que isso Ó que legal Mano Mano Uma mega rampa de freio Que Mano Olha essa mega rampa Galera É a mega rampa Mais lenta Que eu já fiz No GTA O carro tá colado Olha isso É uma rampa De 90 graus E o carro tá colado Mano Mega rampa de slowdown Eu nunca tinha visto Um negócio desse O meu carro tá Apontado pro mar E não E E tá colado Velho Nossa Muito brabo Velho Nossa Na boa gente Não Sensacional Olha como que a gente Cai também ó Cai da forma Mais lenta possível Vai Vale Ok galera Essa parte aqui É a lateral Do navio A gente tá passando É Do lado de um navio Mano Foda A gente já sai do navio Ó Muito massa Não Muito massa É muito massa Mesmo hein galera Só falta eu vencer Agora porque o papo Tá com sede Corre Vamos lá de novo Ó Uh Passei no meio Nossa Bom demais Mano O papo aqui é o rei Do aerotrack Inclusive eu postei Pra vocês essa semana Se eu não me engano Eu era o trequezinho Tá no canal Ó Passei mais um galera A gente passou em container Antes agora a gente tá passando Por uns alvos Muito loucos Nem sei que negócio Que é esse Eu sei que tá dando certo Galera Tá dando Nice Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove 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 plataformas de nitro Meus amigos Pra gente entrar No funil Vamos lá então galera Entrar nesse funil Um sapeca aí ó Vai Uh Será que eu vou encaixar No alvo galera Vamos ver Se o papo é bom de mira Bem na meiuca E aí Será que vai dar certo Ai Ai Nossa Se encaixou no meinho Granola Nossa senhora Velho Vai ter mega rampa De barco Mergulou Nossa senhora Calma 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 Que tá muito rápido Pro meu gosto Nossa galera Agora até manobrar Esse barco aqui Vai dez anos Boa Perfeito Ah Pensei que fosse de barco Mas não é galera Eu acho que provavelmente Essa daqui vai ser O obstáculo da vitória Então vocês já sabem né Eu vou ter que passar Isso daqui Tudo Em uma tentativa Esses flipinhos aqui Em uma tentativa Vamos ver se vai dar boa Ah E lascou Boa Perfeito Ah não Olha ali o maluco Que me passou Criador da corrida Não 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 Cara Mentira Não Não Ah Eu fui uma mula Vamos lá de novo Ok Perfeito Perfeito Ah mas tem mais uma sequência Nossa Esse carro aqui Parece aqueles BYD Mano Que são É tipo A novidade do momento Os BYD Vem 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 Ah mano Tô com sede de vitória Velho Ah só que me falta Cara não ganhar Mano No final Ah mano Mentira Mentira Meu O papo no pódium Velho Não é possível Não é possível É isto Ah mano No finalzinho Cara Tudo culpa da água Ainda mais eu Que tô com sede de vitória Velho Ah Beleza Eu Sede de vitória Aqui pra ganhar Sede de vitória Pra vencer Olha o naviozão brabo Aí ó Ah onde que tem que entrar No bucho do navio Aqui ó Ha 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 Boa Ainda deu pra ficar Em segundo Olha galera Foi isso daqui Nosso skill test de hoje Pelo menos aí Umas duas vezes na semana A gente faz aquela corridinha Né Porque Só de vai e volta Né O homem aqui vai ficar ó Sem cabelo Já tô ficando sem cabelo Aqui galera Imagina só fazer vai e volta Então Espero que vocês tenham gostado Um beijão do Lipão aí mano Deu pra pelo menos Ficar nas minhas duas colocações Né E daqui a pouquinho Tem mais um vídeo pra vocês Fiquem ligados no canal E comenta aí Quantos containers A gente passou Nessa rampinha aqui ó Quantos containers A gente passou galera Quero ver se vocês aí Vão comentar E vão acertar Quantos containers eram Até a próxima aí E tchau tchau